Para você mandar sua matéria, você manda pelo diário do sertão, arroba gmail.com e você manda tapezinho, minutos, filmagem, tudo o que está acontecendo na sua rua, no buraco, na sua rua, lama, assalto, o que tiver de informação, traz para a gente que a gente terá o maior prazer de exibir. E é sobre esse assunto justamente, meu querido José Orlando Lúcio, nossa equipe de reportagem, Ada Vitoriano, José Orlando Lúcio, nosso editor-chefe, Peterson Santos, diretor-geral, Lidiane Abreu, Pauliana Santos, a equipe que faz o diário do sertão, Charley Garrido, na cidade de Souza. É um problema sério e aí eu escuto praticamente toda segunda-feira o programa do governador Ricardo Coutinho e é obra que não acaba mais e a gente fica feliz com essas obras. Mas estive na cidade de Caicó e eu percebi, eu sei que é na esfera federal, a BR-230, fizeram um recapiamento, meu querido Mário, mas tem setor que eu digo a vocês, é dinheiro jogado fora. Mas a gente passa pelas PBs, que aí cabe o Estado, e a quantidade de buracos continua a fazer suas vítimas, continua o clamor da população pedindo por estradas. Estradas que têm 30, 20 anos e que nunca passaram por nenhuma melhoria. E aí, esse canal aberto com você é justamente para que você possa denunciar e para que a gente possa descobrir uma solução para esses problemas. Digo para os senhores que recebi, através do meu Facebook, Angelo Lima, CZ, um vídeo de um cidadão que todos os dias pega sua moto, vai até seu sítio para fazer os seus trabalhos, na cidade de Triunfo. E aí, meus amigos, é um verdadeiro desmantelo o que está acontecendo com aquela PB. Eu vou trazer para vocês agora, já que hoje o nosso programa está recheado de notícias, as imagens que esse internauta nos enviou. José Fernando, coloca as imagens aí, para que a população possa ver, e depois vou contando o que realmente tem nessa estrada. Não tem nada, é um buraco só, acabou tudo. Solta aí, José Fernando Lúcio, solta aí, para que o nosso internauta possa assistir o que o cidadão enviou para a nossa TV Diário do Sertão. Olha, ele está cansado, é buraco demais, coloca, começa a filmar. Olha, é buraco, 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 a cara dois metros, um buraco. Desvia de um, cai em dois, caiu. Sabe o que significa isso? Mais acidentes, mais prejuízos para motos, carros. A cidade fica isolada, porque eu não tenho coragem de ir no meu carro, já que eu também não tenho carro, já estaria mentindo se eu dissesse que eu tinha carro. Mas eu não iria na minha beizinha, se meu produtor Peterson Santos me pedisse para fazer uma reportagem. Porque eu não ia acabar a minha beizinha, que ainda estou pagando, para passar nessa quantidade de buraco. anda bem tranquilo, de repente, olha o que acontece. A estrada vai embora. E aí, meus amigos, essa população sofre com abandono de não sei quantos mil quilômetros já feitos pelo atual governo de estradas. E se ele colocasse 15 quilômetros aí, porque aí já tem a terraplanagem, já tem todo o trabalho que foi feito antes, seria até mais barato para poder tirar a cidade de triunfo e outras cidades que se encontram nessa situação. Ó, é buraco demais. Traz pra cá, Jocela. Traz pra cá. Eu pergunto, meus senhores, minhas senhoras, se não fosse o espaço dessa TV mostrando essa situação. Aqui ninguém está fazendo uma crítica ao governador, não. Porque ele também pegou um Estado com vários problemas. Mas dois anos, num espaço tão pequeno, numa cidade tão importante, que realiza o Triunfest, que leva mais de 20 mil pessoas para aquela cidade, estava na hora do governo do Estado, do DR, acordar e fazer projetos e executar para poder tirar esse sofrimento dessa população. A cidade de triunfo, prefeito Damísio, precisa do seu grito também para que a gente possa um dia encontrar a solução que é simples, é chegar lá e fazer, porque dinheiro tem, porque impostos com IPVA, com seguros, tudo mais, não chega a menos que 50, 90 milhões, não. E se tirasse pra isso, seria muito mais valoroso. É preciso que o governo do Estado acorde, porque o povo não aguenta mais dos nossos políticos, são promessas. E a realidade, depois do programa, seja de Ricardo, seja de qualquer outro, é essa daí, buraco que não acaba mais. É uma pena. Traz pra cá, José Orlando. Tchau,